Pai, não me foca assim, que é o tio da sedução. Na sua onda hoje, só tá eu e você aqui atrás, perto do porta-malas. É mó delícia. Fica aqui no seu canto, é que fica no meu. Para de ficar. Fica aqui, ó. Olha a metade aqui, ó. Você tá quebrada minha mão, é? É, isso mesmo. Eu digo, eu me rendo assim, eu me rendo a você. Aí. Estela, meu bebê. Aí. Para, vai dormir assim, é? Vai dormir assim, é? I'll see you, Ray. Aí, para, véi. Para. Você tá me machucando. Para, para de machucar. Eu sou frágil. Para. Eu sou frágil, meu gringo. Para, vai dar seu megaton. Para. Me deixa o megaton. Vai. Para, meu braço. Para, Harry Potter e a câmera de fogo. Para, delícia. Para, minha dinárnia. Que delícia. Ai, minhas costas. Para, cozinheiro navajo. Para. Para, Goku. Ai, Goku. Ai, Goku. Ai, Goku. Você tá com quinhentos reais na conta. Quanto? Quinhentos. Quinhentos com mais quarenta. Não é quanto ontem? Ontem foi oitenta. Foi oitenta. E hoje? A mamãe tá com sorte quarenta. Se fizer tudo que o grupo manda, não erra, papai. Eu não entendi. Você trouxe visitinhas para você. Você trouxe visitinhas para você. Você trouxe visitas para minha casa e eu queria ver, Biel. Pode vender. Oxe, Biel. Não entendi. E aí? Olha só, Barbigrel chegou nessa casa de luxo. Oxe, oxe. Olha o tamanho dessa televisão. Vou botar na minha mochila. Biel, quem são, Biel? Oxe, a unha. Esse aqui é a minha chaveirinha, gente. Esse é meu chofé. Camão, chofé. Camão, lá. Oh, meu Deus. Vamos mostrar a casa de papai. Olha a surpresinha. Olha, gente. Temos aqui a baju de grelhos. Temos aqui, né, as cadeiras super luxuosas. Olha que cadeira. Oh, goody, nice. Please. I'm drinking water. O Biel não tá entendendo. Vai dormir aqui. Gabriel, Gabriel. Mais vinho, please. Conhece da onde, Biel? Com a influência. Ah, sei lá onde. Eu só achei esses bagaços. Eu não sei. Eu moro no Havaí, no México ou no Japão. Dá pra fazer umas coisas assim, né? Bem uma coisa assim, roleta russa. Não sei, eu acho que… Biel, o que é isso, Biel? Você traz, Biel? Você, Biel. Já fez alguma coisa aqui? As coisas da minha índole. Você já fez alguma coisa aqui, Biel? É a Barbie Girl? Eu vou fazer. Eu vou trazer o machão aqui pra sua casa. Que risada é essa, Biel? Ah, é uma coisa assim, bem… Dá um close. Uma coisa minha, né? Pra dar um… Pra lacrar, né? E é isso. O que é que tem dentro dessa geladeira aqui? Nada, meu amor. Nossa, que pobreza, hein, Frank? Biel, porque trouxe. Porque trouxe. Já falando de coisa da casa, Biel. Não tô entendendo mesmo. Quatro dias aqui. Não entendi. Quatro dias aqui. É uma semana, Gabriel. Abrindo geladeira. Uma semana que eu fico aqui. Biel é bem afrontosa, né? Ela tá certíssima. Começa a falar dos meninos e detalhes. Vai, Biel. Eu quero saber o que tem dentro da sua geladeira. Tem calabresa? Que eu gosto de calabresa. Biel não tem pra me dar que Biel é uma garota. Mas eu sei que Franklin tem. Franklin tem um salsichão aí. Teve muita gente que duvidou da Barbie Grel. Pensaram que eu não ia vencer. Mas olha onde eu estou. Comprei meu apartamento aqui no bairro mais nobre de Salvador. Yes! E tô aqui agora nessa piscina. Filma a piscina. Filma a piscina. Estou aqui, olha. Venci, gente. Venci. E se você quiser saber o segredo do sucesso, é dar pra um velho. Que foi isso que eu fiz. Um bride. E é gostoso. Nienteада. E é gostoso mesmo? Tmund Если não tem Ε parasite. Tchau é quantidade. Lados dois 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 três dois 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 twenties. E tudo dos dois 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 ДOr um dois dois. Três dois 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 três dois 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 três pongas. Não tem um ، vem. T connectar, t t emprego. Aqui tem piscina, tchera. Depois entra tudo bem, ele tem um problema,iałem pra Rami. Tem um homem. Tem domain Consumido? Não lembro. Olha aqui que ele tem piscina tambo né falar da Rami, gente. A sereia ficou entalada Oh meu Deus Yes, Miri Serious Não tá nem saindo do lugar